Olá, meus amores! É com muito amor, muita alegria e paz no coração que começo mais um vídeo pra vocês aqui neste canal. E já começo desejando que você aí do outro lado esteja bem, esteja com saúde e muita alegria. Então, meus amores, como vocês estão vendo aí, venho trazendo aqui pra vocês mais um vlogzinho aí de pecinhas feitas com lã. Pois é, meus amores, aqui vai sair muitos vídeos com pecinhas feitas em lã, porque são peças que eu consigo produzir bem mais rápido que peças em barbante. Então, vai ter muitos videozinhos aí mostrando pecinhas feitas em lã, até porque, como eu já falei pra vocês, é que esfriou muito. Então, na produção de hoje, eu usei aqui o fio Alanda Círculo Amolê, nesta corzinha aí que está mostrando pra vocês, que é a cor Off White. A numeração dessa cor é 8176, e ela é uma cor, assim, muito, muito, muito linda. Ela parece uma cor areia, tá bom, meus amores? E esses produtos aqui eu comprei pela Shopee, tá bom? Então, agora eu vou mostrar as pecinhas que eu fiz. Gente, hoje eu produzi aqui esta boina, muito linda, maravilhosa. Confesso pra vocês que no início eu achei que eu não ia conseguir produzir esta boina. Achei que não ia dar certo, mas fui aí acompanhando a videoaula da professora, que explica muito bem, por sinal, e deu certo. Então, eu fiz esta boina aqui pelo ateliê da Cris. E eu vou deixar o link da videoaula. Então, olha pra vocês verem que linda. Olha o outro lado, gente, ela fica muito linda. É feito este ponto aqui. A professora explica muito bem como você está fazendo estes pontinhos, que dão um charme todo especial na nossa boina, na nossa peça. Aqui ela fecha com estes pontos relevos e fica muito lindo. Então, amores, e pra fazer esta peça, eu usei um novelo de lã molê e me sobrou esta quantidade de lã. Então, com um novelo de 100 gramas, você faz e sobra. Aqui ela parece meio estranha, né? Mas eu vou deixar fotinhas passando pra vocês e vocês vão ver que linda que ela fica. Fiz aqui também esta gola. Esta gola, gente, eu já tinha feito ela ano passado. Só que eu fiz ela bem no finalzinho do inverno. Então, nem divulguei muito ela. Então, eu não vendi. Então, este ano eu resolvi estar fazendo a boina pra estar fazendo aqui duplinha pra estar vendendo, né, gente? Porque o frio nem bem começou e ele tá muito, 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 extremamente frio. Então, eu fiz esta gola aqui o ano passado. E ela é muito linda, olha. Muito charmosa. Com estes pontos altos aqui. Olha, gente, ela fica muito linda. Dá um efeito 3D, né? E eu fiz pelo ateliê Jack Fonseca Crochê. Então, vocês vejam lá a videoaula dela pra vocês também estarem confeccionando. Eu fiz ela aqui mais curtinha e a minha intenção era de aumentar. Porém, como eu fiz ela o ano passado, a lã que eu usei, ela acabou pra fazer ela. E essa outra lã aqui, que eu tenho, é de outro lote. Então, dá diferença na cor. Então, eu não quis estar aumentando. Vou deixar assim mesmo, tá bom? Valor de venda, R$45,00 cada. R$45,00 cada. A boina, R$45,00. E a gola, R$45,00. Ela ficou, assim, uma gola bem pequena, sabe? Mas ficou linda. Então, eu vou deixar a fotinha passando aí pra vocês verem. Pra vocês verem aí como que fica, né? No corpo, a gente usando. Então, está aqui mais uma produçãozinha do inverno 2023 pra vocês. E se você, né? Busca aí inspirações do que está fazendo. Pra estar aumentando aí a venda de vocês aí no ateliê de vocês. Invistam aí, meus amores, em pecinhas de lã. Agora, pra este frio, tem uma saída, assim, bem, bem boa. Gente, se você comprar as lã pela internet, você tem um lucro bem bom também. Então, se você procura aí uma rendinha a mais aí no teu ateliê, invista em pecinhas de lã. Tá bom, meus amores? Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica, avalia aí meu vídeo clicando no gostei. Comenta, compartilha com seus amigos e familiares. Se vocês ficaram com dúvidas, gente, me pergunta aqui no comentário. Se vocês estão gostando do meu vídeo, deixem um comentário aí, bem legal pra mim. E me sigam também lá no meu Instagram, Indiara Artes Crochê. Que eu tô todos os dias por lá falando com vocês. Essas pecinhas sempre saem primeiramente lá. Depois, eu venho trazer aqui pro YouTube. Tá bom, amores? Então, olha, um beijão e até o próximo vídeo. Se assim o Senhor nos permitir. Tchau, 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 tchau.